Caralho, eu quero dizer que eu ia gritar, eu! Aí, barbante! Eu vou dar a LG, porra! Pena de juro é dono não, mano. Jesus é o dono do lugar, tá ligado? Sem olho grande, sem miséria, se ajudaria, mano. Vai no bonde do traçante, puta que pariu, tem que vai tomar o barbante. Ano tem ter vários AK, vira bunda barbante, isso é LGT, é o toque a gente atravessa. Já demandou desentocar, a trem que mandou chamar, matou do mundo, só os pia dentro da favela. Os alemão perdeu a linha, tão cheio de fofoquinha, dizendo que vai brotar, mas nunca vem. A guerra, porra, toda, que se foda, faz coisa na LG, a bala vai comer. Mano, Guara, no DP, cara eu já representei, mano, tio aplicando de AK, Fernandinho te enxerguei. O LG de lança vício no estilo traficante. Essa é a tropa do Dendê, bloco do Fernandes Gil, a tropa tá passando e nós tá com vários fuzil. Não perda do barbante, aqui só tem traficante. Não fica assustado com a bala de traçante. Quem vim de embalação ganha promoção de bala, se vim pro cara de lata, pode vim tentar trem bala. Vai sair da linha, vai tomar uma pentada, do melota de rajada e do AK de rajada. Quem vim de embalação ganha promoção de bala, se vim pro cara de lata, pode vim tentar trem bala. Vai sair da linha, vai tomar uma pentada, do melota de rajada e do AK de rajada. Se brotar no Dendê, a Glock Costa é 21, porque o mano já falou que é o bloco inesquecível. Tem AKG3, oito e meio, a talança missa, o bloco tá pesadão e o moleque larga o dedo. Fernandinho que divulgou, eternamente estevo, porque aqui no Dendê o arca vai pegar fogo. E aí barbante, porque no Dendê eu vou dizer como é que é, aqui no Dendê o arca vai pegar fogo. E aí barbante, vamos deixar a mulher dançar, e quero dar só um lembrete aí, aproveitar que o baile tá cheirão. Negócio de Facebook aí, é tudo caô, nem sei mexer internet, tá ligado? Quem fica usando meu nome aí, é tudo vacilão, vai gozar com o pau, parceiro, ele gozar com o meu pau, tá ligado? Fica me atrasando, me escutando, me cagoetando, pode falar o que for, pô. Jornal fala, não é isso aí, ó. Dendê é tranquilão, e quem quiser falar, pode falar o que quiser, eu só falo aqui, ó. A realidade, toma aqui, vamos ficar, não vai embora ninguém não. Antigamente eu falava assim, ó, corre ninguém, e eu botava tiro. Hoje em dia não, hoje em dia eu falo, não vai embora ninguém, não vai sair nem o tiro. Fique tranquilo, eu vou o Dendê, Dendê é terra de Deus. Mas porro do Dendê, também é terra de Deus. 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 Fique tranquilo, eu vou o Dendê, Dendê é terra de Deus. Fique tranquilo, eu vou o Dendê, Dendê é terra de Deus. Fique tranquilo, eu vou o Dendê, Dendê é terra de Deus. E se o LG der o toque, a gente atravessa. Já demandou desentocar, até que mandou chamar, mas todo mundo só os cria dentro da favela. Os animão perdeu a linha, tão cheio de fofotinha, dizendo que vai brotar, mas nunca vem. Fique tranquilo, eu vou o Dendê, Dendê é terra de Deus. Fique tranquilo, eu vou o Dendê, Dendê é terra de Deus. E do AK de rajada, quem vem de embalação, ganha promoção de bala. Se vem pro cara de lata, pode vim tentar trem bala. Vai sair da linha, vai tomar uma pentada. Do meota de rajada, e do AK de rajada. Se brotar no Dendê, a Glock Costa é 21, porque o mano já falou, que é o bloco inesquecível. Tem AKG3, oito e meio, a talança míssil. O bloco tá pesadão, e o moleque lago o dedo. Fernandinho que divulgou, eternamente estevo. Porque aqui no Dendê, o AK vai pegar fogo. Queria botar. Vai barbão, vai barbão. Porque não entendeu, vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, tem pra ver. No Dendê, o AK vai pegar fogo. Mais como é que é. Então... Aproveitar que o baile tá cheirão. Negóis de Facebook, aí. É tudo caô. Nem sei mexer em internet, tá ligado? Quem fica usando meu nome aí, é tudo vacilão. Vai gozar com o pau, parceiro. Ele gozar com o meu pau, tá ligado? Fica me atrasando. Me escutando. Me cagoetando, pode falar o que for Jornal fala, não é isso aí Dendê é tranquilão E quem quiser falar, pode falar o que quiser Eu só falo aqui, a realidade Toma aqui, vamos ficar Não tô embora ninguém não Antigamente eu falava assim Não torre ninguém E eu botava tiro Hoje em dia não Hoje em dia eu falo Não vai embora ninguém Não vai sair nem um tiro Fique tranquilo, eu vou entender Dendê é terra de Deus Mas porro do Dendê Também é terra de Deus 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 Fique tranquilo, eu vou entender Dendê é terra de Deus Que tu, 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 tu